Ok... Está a gravar? Gostou? Fala-se um pouquinho. Posso falar? Experimentar? Testar? Testar de qualquer... 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 Ok... Ah... Faz aí... Não mexes muito, senão... Ceres de foco... Ok... Está ótimo... Diz-me o teu nome... E explica-me um bocadinho o teu projeto... O teu projeto que tivesse de mostrar... Ok... My name is Bruno... É em português... Ele sempre foi em português... É em português... Ah, então pronto... Bruno é Bruno... Sou o fundador CEO da Petable... Que é uma plataforma de medicina para me ter... Para animais de estimação... E enviamos aqui a este Startup Post da Credivo... Que propõe a criação de um cartão... Chamado PetCard... Que vai ser utilizado dentro das nossas redes... Para animais de estimação... Para ajudar os donos de animais de estimação... A darem com as suas despesas... Ok... O vosso objectivo aqui hoje... Com a Credivo... Qual é? É... Estão de sempre... Precisamente... Essa parceria... Para criarmos uma... Que nos permita ir para cá... Testar... Em clínicas de estimação... Este produto... Porque... Nos achamos que saia... Que vai ser um produto... E o mercado... Vai ter uma receptividade muito grande... Primeiramente... Os donos de animais de estimação... Ok... Ótimo... E agora... Como é a relação? Hã? Hervilhas... Hã? Hervilhas... 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 Deixem-se... Hervilhas... Hervilhas... Nobre... Ok... Hervilhas... Hervilhas... Dorme... E explica-me o... O projeto do mercado... Sou Vanessa... Pede-te montar... Uma plataforma... Digital... Para ajudar... Todos os animais... Tomarem conta... Os animais... E o vosso objetivo hoje aqui é que estou querendo ir bom, não é? Estou querendo ir para os clientes interessados. Os principais problemas que os nossos alunos dizem que têm, que é fazer espaço às despesas. Há muitas despesas esperadas e inesperadas no que toca com a colaboração e mais destinação. Querendo ir para os clientes interessados, para que os clientes pudessem fazer espaço e repartir esses pagamentos que às vezes são voluntários. Está ótimo. É só isso. Obrigado. 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 Obrigado.